Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje estamos aqui na garagem 5.5 e vamos fazer a cobertura de carros antigos, clássicos. Carros ícones de guerra e de todos os tipos, né Alex? Todos os tipos, todos os gostos, todas as cores. Todos os anos. Todos os anos. Década, toque de guerra. A equipe Nutellinha tem também ali, ó. Relâmpago do Marqueen. Ó, rapaziada, carro de todos os gostos e clássicos, velho, as motos. Vamos fazer aquela cobertura amostra, mostrar, né? Essas joias raras que a gente não vê mais no dia a dia. As motos. Vai ter uma desce, hein, mano? Olha a Suzuki, ó. Solta. Olha a desce, rapaziada. Praticamente um carro. Só um. Liberada, quem gosta de Fusca, aí errou. Você que gosta de um Fusquinha, tem que ser só a cara, hein? Olha que lindo. Só não pode sair de chuva. Tem que ter certeza que vai ser um dia todo sol. Olha esse. Clássico dos desenhos. Esse eu nunca vi, hein? Muito bacana. Isso deve ser customizado. Olha esse modelo de Fusca. Cara, tem uns carros que eu nunca vi na minha vida, cara. Os caras só inventam aí, né? É, esse aqui pelo menos eu nunca vi. Deve ser customizado, porque esse modelo de Fusca... Top. Top. Diferente, olha. Fugão. Olha o que é o que é o que é o que é. É, a fratizinha. Olha que legal. Olha esse. Esse aqui eu acho que é feito também, né, rapaz? Eu acho que é fibra, né? Olha que legal. Olha isso, rapaziada. Que futurista, meu. Que doideira. Olha isso. Que top, mano. Esse cara vai ficar doido. E é isso. Clips. Bozinha. Tá só a cachorra, velho. É, quase a minha altura, mano. Esse cara não perde nenhum, né, mano? É, mano. Vai lá. Deixa eu filmar você lá do lado. Vai lá. Rapaz, olha que parece. Aí, ó. Esse não parece. Olha lá. Olha lá. Tem um carburador aí no meio, mano? Tem. Tem. Tem treiagem. Tem visto. Mano, bem bolado, né, mano? Entendeu? Ó. É, vamos voltar pro Velozes Furiosos. Volta normal, volta normal. Aí tem que tomar. Já pulou meu dedo aí. É assim mesmo. Nós é raiz, rapaziada. Como se estivesse no evento. Olha isso, que bacana. Não sei qual é a ideia, né, mano? Queria voar. Que top. Os fusquinhos costurizados. Os cortezinhos originalzinhos. Olha essa Kombosa. Que legal. Joaninha. Top. Só um fiqueta. Tem um tetinho rebaixado, ó. A vitalzona. Tudo alargado. Olha isso. Incrível hook. Bacana, hein? Ó. Mais classe. Ó o táxi. Uma antiga. Mano. Quem não conheceu esse lugar. Pode vir, galera. Muito bacana. Tem passos de alimentação. Jogos, ó. Enfim. Tem que deixar as crianças aí brincando. É um dia de lazer muito bacana. Um barzinho. Boliche. Top, top mesmo. Come. E aí? Só um barzinho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri